Olá pessoal, tudo bem? Gravando esse vídeo rápido aqui hoje, para fazer um comentário também que eu acredito seja simples, mas que muitas pessoas podem não estar percebendo Invocando a premissa do professor Olavo de Carvalho, dita por Hugo Hoffman que nada está na vida política de um país que não esteja primeiro na literatura Bom, partindo disso eu gostaria de ler um trecho de um livro que para muitos ele sempre foi tido como um livro, uma utopia ou uma distopia na verdade um mundo distópico mas que, ao que tudo indica, estamos a olhos vistos de chegarmos no que estava descrito nesse livro O trecho é o seguinte Ministério da Verdade, cuja missão básica era não reconstruir o passado mas fornecer aos cidadãos da Oceania jornais, filmes, livros escolares propagandas de teletela, peças, romances com todas as informações concebíveis instruções ou entretenimento desde uma estátua até uma palavra de ordem desde um poema lírico até um tratado de biologia desde o Beabá até um dicionário de nove línguas E o ministério tinha que satisfazer não apenas as complexas necessidades do partido como repetir a mesma operação em nível inferior para o proletariado Havia toda uma série de departamentos autônomos que tratavam de literatura, música, teatro, divertimentos proletários em geral Neles eram produzidos jornalecos ordinários que continham pouca coisa mais que notícias de esporte, polícia e astrologia sensacionais noveletas de cinco centavos filmes transbordando de sexo e cansonetas sentimentais compostas inteiramente por meios mecânicos numa espécie de caleidoscópio especial denominado versificador E aí segue Bom, partindo desse pressuposto dessa premissa do professor Wavio que estava escrito nesse livro nós percebemos que caminhamos a olhos vistos para essa tentativa do estabelecimento de um ministério da verdade em especial no Brasil A liberdade de expressão a cada dia mais é mitigada As pessoas não falam mais sobre busca da verdade As pessoas falam hoje em narrativas Percebam isso O jornal hoje não se detém mais em narrar um acontecimento mas de estabelecer uma narrativa As pessoas a cada dia nós somos impedidos de chamar as coisas pelo que elas são Nós somos impedidos de chamar bandido de bandido presidiário de presidiário Enfim Olha o quanto esse texto vai de encontro com a nossa atualidade Esforçam-se para excluir certas palavras do dicionário para o estabelecimento de uma língua uniforme A língua está passando a perder Eu já disse isso aqui no canal quando eu falei sobre a CPI da Covid Pesquisem meus vídeos aí Isso não é novo aqui Mas eu estou querendo reiterar por causa do movimento que as coisas estão tomando E nós percebemos Todos que têm um pouco de discernimento sabem quem está quem cumpre esse papel de ministério da verdade Em estabelecer o que pode ser dito e o que não pode ser dito Infelizmente muitos diziam que esse 1984 do George Orwell seria só uma distopia Mas ao que tudo indica nós caminhamos a passos largos para o estabelecimento do que se pode ou não falar do que se pode ou não dizer E junto com isso nós percebemos a incapacidade que a cada dia as pessoas têm de perceber de notar o movimento que vem a cada dia tomando velocidade Infelizmente isso vem acontecendo e nós sabemos se nós vocês que já leram esse livro sabem qual é o final desse livro Será que vocês querem que o final dessa obra de ficção venha ser cumprida venha tornar realidade no nosso Brasil Esse é um ponto que eu gostaria de refletir hoje Um abraço e até a próxima